Numa manhã clara e fria de dezembro, Caillou, que tinha quatro anos, estava dormindo bem quentinho com seu gatinho Gilbert. O papai de Caillou já estava lá fora limpando a neve, enquanto a sua irmãzinha, a Rose, e a mamãe estavam na cozinha preparando o café da manhã. Hora de acordar, Caillou! Prontinho, Rex! Você fica quentinho aí! Gilbert, o que você está fazendo? Uau! Papai! Olha só quanta neve! Vem, Gilbert! Caillou ficou muito animado ao ver tanta neve e não via a hora de brincar lá fora. E o Pete! Gato bobo! Sai daí! Papai, eu estou quase pronto para ir lá fora limpar a neve com você. Mas você ainda não tomou café da manhã, Caillou? Vamos lá juntos depois, tá? Caillou ficou triste porque ele queria ir lá fora imediatamente. Tá bom, papai. Caillou! Vamos, Rose, coma seus cereais, querida. Bom dia, Caillou. Bom dia. Hum, será que alguém levantou com o pé esquerdo esta manhã? O Caillou queria ir lá fora para me ajudar a limpar a neve. Mas eu disse para ele tomar café da manhã primeiro. Acho que alguém está com fome porque não alimenta o Gilbert. Tá bom, Gilbert, eu vou pegar a sua comida. Gilbert, flore! Gilbert, não! Desce! Venha, Rose, vamos trocar de roupa. Toma aqui, amigão. Você vai precisar de muita energia para me ajudar a limpar a neve. Afinal de contas, Caillou estava com fome e ansioso para ajudar o papai lá fora. Olha só, Rose, eu sou uma máquina de limpar a neve. Vem! Eu vou te pegar! Clementine! Oi, Caillou! Caillou ficou feliz ao ver sua amiga Clementine. Ele não sabia que ela vinha e Caillou adorava surpresas. Oi, Rose! Oi! Ah, que bom! Vamos entrando! Pega essa! Eu vou te pegar, Clementine! Pega, pega, pega! Oi, Caillou! Oi, Clementine! Olha, é um convite para a peça de Natal da minha escola. Uau! Uma peça de Natal? Ei, eu também vou assistir. Meu irmão Billy participa da peça. Isso quer dizer que o Papai Noel vem logo. Caillou sabia que o Natal estava próximo, mas não sabia exatamente quando. O Papai Noel vem essa noite, Sarah? Não tão cedo, Caillou. É daqui duas semanas. Duas semanas? O que é que eu vou fazer, Adelan? Eu tenho quatro anos, crescendo eu estou E o meu nome é Caillou Eu gosto de brincar, o Natal vai demorar E o meu nome é Caillou Há um brinquedo que eu quero ganhar Não vejo a hora do Papai Noel chegar Peço ao Papai Noel que preste atenção Pois o meu nome é Caillou Caillou, Caillou, sou Caillou Árvore de Natal, luzes vão clarear Papai, mamãe, a Rose e Caillou Com meus amigos vou no gelo passear E o meu nome é Caillou A nossa vida é mais legal Quando todo mundo tem o clima de Natal Peço ao Papai Noel que preste atenção Pois o meu nome é Caillou Caillou, Caillou, Caillou Sou eu Sara e Clementine foram embora E Caillou ficou feliz em voltar para dentro e sair do frio Você se divertiu, querido? Aham Não esqueça de tirar suas coisas daí, por favor Tá bom Eu sou o limpador de neve O que está fazendo, mamãe? Escrevendo cartões de Natal para os nossos amigos e familiares Desejando um feliz Natal A Sara disse que o Natal é daqui a duas semanas Isso é muito tempo, mamãe? Bom, vamos ver O Natal é exatamente daqui a doze dias O que não é muito tempo para preparar tudo Preparar o quê? Bom, primeiro mandar esses cartões Depois precisamos conseguir uma árvore, enfeitar a casa E é claro, tem o desfile do Papai Noel Desfile do Papai Noel? Quando? Hum, será dentro de alguns dias, eu acho Caillou ficou muito animado para ver o Papai Noel Mas ele estava um pouco confuso Não sabia quantos dias faltavam para o Natal Posso desenhar alguma coisa nos cartões, mamãe? Que tal você fazer os seus próprios cartões de Natal? Isso! Gilberto Gato bobo Eu vou fazer um cartão para a mamãe, para o Papai, para a Rose e para o Gilberto Ah, e também para a Sara, para o Léo e para a Clementine Oi, Caillou Para a Rose, está pisando nos meus cartões de Natal Para a Rose! O que foi, Caillou? A Rose está pisando nos cartões que eu vou dar para os meus amigos Rose dá também Venha, Rose, vamos deixar o Caillou trabalhar e pensar em alguma coisa para você dar, tá bom? Ai, eu quase esqueci Tem a vovó e o vovô Caillou trabalhou a tarde toda nos seus cartões de Natal Prontinho, Rose Você quer que a mamãe te ajude a fazer um presente para o Caillou? Poderíamos fazer um desenho juntas Mas Rose não queria que a mamãe ajudasse Ela queria ser como seu irmão mais velho e fazer alguma coisa sozinha Papai, olha todos os cartões de Natal que eu fiz Eu posso entregar amanhã? Nós normalmente colocamos no correio, Caillou Mas precisam receber antes do Natal Não se preocupe, todos receberão seus cartões a tempo Veja, este calendário de Natal vai te ajudar a acompanhar quantos dias faltam para o Papai Noel chegar Está vendo essas janelinhas? Tem doze Uma para cada dia que falta até o Natal Eu sei contar até doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Muito bem, Caillou Olha, a partir de hoje vamos abrir uma janelinha a cada noite E ver qual é a história que tem atrás dela Eu gosto de histórias Você vai gostar muito dessas histórias Cada janelinha nos mostra como o Natal é comemorado de diferentes formas no mundo todo Com árvore, presentes e Papai Noel? Bom, isso depende Algumas crianças comemoram o Natal de forma diferente Posso abrir uma janelinha? Claro Esta aqui Está grudada Caillou não queria rasgar o calendário E então abriu com muito cuidado Ele estava ansioso para ver o que tinha atrás da janelinha Uma árvore de Natal Era assim que o Natal era comemorado há muito tempo Num país chamado Alemanha Você quer que eu conte mais sobre isso? Sim Num país muito, muito distante Morava um menino Mais ou menos da sua idade Que adorava ir ao trabalho com seu pai O nome dele era Fritz E seu pai era um lenhador que ganhava vida cortando árvores Fritz gostava muito de ver os homens trabalhando E ele sabia que um dia cresceria e seria um lenhador Assim como seu pai Um dia, Fritz e seu pai foram à cidade para vender as árvores Fritz percebeu que os homens não usaram a pequena árvore Que estava no fundo do trenó Mas de repente, ele teve uma ideia de como usar aquela árvore Ele imaginou como a árvore ficaria bonita na sua casa na época do Natal E Fritz adorava o cheiro de árvores mais do que qualquer outra coisa A mãe de Fritz achou que a árvore ficaria mais bonita se fosse enfeitada E desde então, as pessoas em muitas partes do mundo Levam uma árvore para casa na época do Natal Eu gostei do calendário de Natal, papai Amanhã, vamos abrir outra janela Mas agora está na hora de dormir Boa noite, Caio Boa noite, papai E Caio adormeceu Sonhando com a Alemanha Com frites E árvores de Natal Caio acordou com muita pressa na manhã seguinte Podemos comprar a árvore de Natal hoje? Ah, bom dia, Caio Ah, bom dia Então, podemos comprar? Eu acho uma ótima ideia Eu também Vou ligar para um amigo meu e ver se podemos ir lá Que amigo, papai? Aonde? Quando? Você vai ver É uma surpresa Caio adorava surpresas Mas ele queria muito saber para quem o papai estava ligando E onde eles iriam comprar a árvore de Natal Para quem o papai está telefonando? Não posso contar Cara, surpresa Tudo certo Vamos terminar o café da manhã Trocar de roupa e vamos A Ozzy está dormindo até tarde hoje Gilbert Gilbert, onde você está? Onde está? Está condido Gatinho bobo Caio e sua família saíram para comprar uma árvore de Natal Mas Caio ainda não sabia para onde ir Aonde nós vamos, papai? Sim, onde, papai? Logo vocês vão descobrir Mas Caio só via árvores nos dois lados da estrada Já sei Vamos para a Alemanha, não é, mãe? Não, Caio Olha, Rose É a fazenda do Jonah Jonah, calparinho Mas de repente Caio ficou decepcionado Ele gostava do Jonah Mas pensou que hoje eles iriam comprar uma árvore de Natal Mas e a árvore, papai? É por isso que estamos aqui O Jonah tem uma fazenda de árvores de Natal Bem-vindo, Caio Hoje também Aqui é muito bonito no inverno, Jonah Obrigado É a época mais agitada do ano Por causa da fazenda de árvores O que é uma fazenda de árvores, Jonah? Você sabe que no Natal Muita gente gosta de colocar uma árvore em casa e enfeitá-la Então eu cultivo árvores só para esse propósito É como um jardim de árvores? Exatamente Acho que alguém lá adoraria levar vocês Para um passeio de trenó pela fazenda de árvores Tindy! Black! Toma aqui, Caio Ainda sabe como alimentá-los? Devagar Isso, muito bem, Black Acho que ele lembrou de você, Caio Podemos ir para a fazenda de árvores agora? Mas é claro Mas primeiro precisamos de um cobertor para nos aquecer durante o passeio Pode me fazer o favor de pegar o cobertor vermelho Aquele grande lá no celeiro, Caio Claro Caio ficou assustado com o barulho Oi, Cavalinho Você é do meu tamanho Agora eu preciso ir Nós vamos passear de trenó Tchau, Cavalinho Aqui está Tem um Cavalinho lá no celeiro Tem sim Ele é o nosso novo potro Potro? Sim É assim que chamamos os filhotinhos de cavalos Por que não vem aqui na primavera para ver como ele cresceu? Puxa É claro Todos prontos? Sim Sim Então vamos lá E todos eles partiram para encontrar uma árvore de Natal Veja quantas árvores de Natal, Rose Oh, Blackie Oh, Ginger Vocês gostaram do passeio? Sim Olha, Caio Quantas árvores de Natal Escolha uma árvore que quiserem Tá bom Vamos, Rose Eram tantas árvores que Caio não sabia como iam escolher uma Rose Você está escondida? Eu sei onde você está Atrás dessa árvore Eu estou de vento Agora você esconde Tá bom Caio e Rose acharam que a floresta de árvores de Natal Era um ótimo lugar para brincar de esconde-esconde Caio 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 não queria que a Rose o encontrasse Então ficou bem quieto Mas de repente ele sentiu solidão E não queria mais brincar Caio não gostava de ficar sozinho Rose Mamãe Papai Ah, você está aí, Caio Encontrou uma árvore que gostasse? Estas árvores são grandes e se assustam Bom, então vamos para uma fileira onde tem árvores menores Do seu tamanho As árvores de Natal no campo vão crescer bem alto Algumas que não recebem a luz do sol ficam pequenas Porém há uma especial inclinada e difícil de se ver Ela é bem diferente, você pode perceber Essa árvore inclinada é a mais linda que já vi Essa árvore inclinada é perfeita para mim Caio, você viu como cada árvore é diferente assim como você e eu? Quando chega o inverno Quando chega o inverno, árvore maior Quando sopra um vento, queria ser menor Seja alta ou pequena, sendo diferente Elas são muito parecidas com a gente Essa árvore inclinada é a mais linda que já vi Essa árvore inclinada é perfeita para mim É perfeita para mim Eu gostei muito dessa árvore, mamãe É mesmo? Mas é tão pequena e também está meio inclinada Por que escolheu essa? Porque esta é igual à da história do papai Tem razão O que você acha, Rose? Árvore de Natal Bom, está decidido Caio ficou orgulhoso de ter escolhido a árvore de Natal E queria ter certeza que ela estava no melhor lugar da sala Podemos colocar no meio da sala, papai? Seria melhor se colocássemos num cantinho, Caio Tá bom, então põe ali Não, espera Naquele canto fica melhor Não Talvez ali Perfeito Gilbert Caio ficou muito feliz com a aparência da sua árvore E ele sabia exatamente o que ela precisava Para ser uma árvore de Natal de verdade Naquela noite, Caio teve uma ótima ideia Ele queria fazer uma estrela especial Para colocar no topo da sua árvore de Natal especial Enquanto isso, a Rose também tinha suas ideias Preparou sozinha um presente para o Gilbert Que lindo, Rose Você já é uma mocinha agora Papai engraçado É, papai engraçado O que está fazendo com o papel de presente? Rose mocinha agora Gilbert Pare com isso Vamos, vai embora daqui Gilbert Você está bem? O papai está muito engraçado Agora me ajudem a levantar Podemos te ajudar a enfeitar a árvore, papai? Eu acho que é uma ótima ideia, Caio O que é isso, Rose? Presente Ei, por que vocês dois não me ajudam a terminar de enfeitar a árvore? Meu, a mamãe deu este para mim Caio viu como a Rose ficou triste Então decidiu deixar ela ficar com aquele enfeite Toma, Rose Pode ficar Isso foi muito gentil, Caio O Natal é uma época de dar e compartilhar E você foi muito bom ao fazer isso com a Rose Posso pôr a minha estrela agora? É uma ótima ideia Vamos ver a sua estrela, Caio Qual é a graça? Papai engraçado E agora as lâmpadas Espera, deixa eu apagar as luzes A árvore nem parece pequena mais Ela está linda É a melhor árvore que já tivemos Caio e toda a sua família adoraram sua árvore de Natal Agora parecia Natal na casa deles Quando Caio foi para a cama Ele estava muito cansado Você se divertiu hoje? Sim E agora eu estou ansioso para o Papai Noel colocar os meus presentes debaixo da árvore Natal é mais do que receber presentes do Papai Noel É mesmo? O que, por exemplo? Natal é uma época de dar Especialmente para aqueles que não são tão afortunados como nós O que é afortunado, mamãe? Nós somos muito afortunados porque temos uma linda casa E sempre tivemos bastante para comer E você é muito afortunado por ter todos esses brinquedos Mas não brinca com todos eles Eu tenho uma ideia Por que você não junta os brinquedos que não usa mais? E amanhã daremos para as crianças que não têm brinquedos E eles vão se divertir com eles Acho que está na hora de abrir outra janela do seu calendário de Natal Vamos ver Tem 11 janelinhas Se você abrir uma, quantas janelinhas sobram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Certo! Amanhã só faltará mais dez dias para o Natal Vamos ver o que tem aqui? O que é, mamãe? É assim que as crianças de um país chamado México comemoram o Natal Você quer saber o que eles fazem? Sim, sim! Alguns dias antes do Natal As crianças mexicanas fazem um desfile Elas se vestem como pastores e anjos E uma menina se veste como Maria Montada em um jumeiro Um menino vestido como José vai puxando o jumento Atrás deles vem três crianças vestidas como reis maros Eles se fantasiam para contar a história do Natal Você sabia que no México eles falam espanhol? Espanhol? É uma linda língua Você quer saber como se diz Feliz Natal em espanhol? Quero! Feliz Navidade Feliz Navidade Caio gostou de aprender novas palavras e gostou do som de Feliz Natal em espanhol Feliz Navidade Eu gostaria de participar do desfile também Boa noite, Caio Tenha bons sonhos E não deixe o bicho papão te pegar Quando Caio acordou Ele lembrou da ideia de dar alguns brinquedos com os quais ele não brincava mais Vamos, Rex Temos algumas coisas para fazer Tá vendo, Rex? Eu não brinco com esses brinquedos como eu brinco com você O que tá fazendo? Eu vou dar esses brinquedos Rex Não, Bobinho Rex, não Estes brinquedos que eu não uso mais Eu vou dar para crianças que não tem tantos brinquedos quanto você e eu Não, Patinho Não, Rose Eles são para as crianças que são menos afortunadas que nós Não, Rose, gosta do Patinho Tá bom, então fica com o Patinho Olha, mamãe Estes são os brinquedos que eu escolhi para dar Muito bem, Caio Eles serão bonitos presentes Vamos tomar o café da manhã Você deve estar com fome depois de trabalhar tanto Rose não entendia muito bem isso de dar e compartilhar Mas ela queria deixar o Caio feliz Então ela decidiu embrulhar o Rex E dar para o Caio como um presente de Natal surpresa Viu, Rose? Eu tô empacotando todas as coisas que eu vou dar Ai, eu esqueci uma coisa Rose queria dar algumas coisas também Vou dar Dar Mas ela não sabia direito o que dar A mamãe e o Caio estavam indo para o lugar onde os brinquedos de Caio seriam dados Mas Caio não sabia exatamente onde era Aonde nós vamos, mamãe? Eu vou te dar uma pista O que é grande, vermelho e... Papai Noel! Sim, mas o que é grande, vermelho e... Tem uma sirene que toca alto Eu já sei, carro de bombeiros! Exatamente E onde encontramos carros de bombeiros? No corpo de bombeiros Acertou! No Natal, alguns bombeiros coletam brinquedos e os dão como presentes para as crianças Como Papai Noel Caio gostava muito dos grandes carros de bombeiros Os bombeiros usaram um deles para tirar o Wilbert de uma árvore Dá aqui Eu ajudo Obrigada Oi Caio Que bom ver você de novo Oi Estes são os brinquedos que você vai dar? Aham Bom, é muita generosidade sua Caio Spark! O Spark também ficou feliz em rever o Caio Eu ensinei um truque novo ao Spark, Caio Você quer ver? Dá a patinha, Spark Muito bom Você quer tentar? Quero sim Spark, dá a patinha Muito bem, Spark Vamos ver o que tem nesta caixa grande que você trouxe? Stacy Recebemos mais brinquedos Oi Caio O que está fazendo? Estou consertando alguns brinquedos para deixá-los novinhos de novo Uau Agora vamos ver o que você trouxe Como é que isso foi parar? Este é um brinquedo estranho E tem mais Já sei Foi a Rose que pôs aí dentro A Rose deve ter visto você pondo brinquedos para dar e quis pôr algumas coisas também Bom, este está ótimo Vamos ver Hum, eu tenho a peça certa para consertar Quer me ajudar, Caio? Uau Olha só quantas rodinhas Vamos ver Acho que esta encaixa direitinho Você pode segurar o caminhão para mim? Pronto Está certo? Está parecendo novinho Ótimo Por que você não traz aqui para que eu possa embrulhá-lo? Algum problema? Agora que o caminhão do Caio estava funcionando de novo Ele não estava certo se queria dar Caio Você vai deixar o menininho muito feliz quando ele brincar com seu caminhãozinho Caio pensou sobre isso e decidiu que ficaria feliz em dar seu caminhão como presente de Natal para outro menino Pronto Posso ajudar a embrulhar? É claro que pode Este caminhão vai deixar alguém muito feliz no Natal E tudo graças a você, Caio Naquela noite, Caio estava com muita pressa de ir para a cama Rexi! Rexi! O papai vai contar outra história de Natal Rexi? Ah, é você, ursinho Eu estava procurando o Rexi Pronto para outra história do calendário? Sim! Vamos ver quantas janelas sobraram Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Não abriremos uma hoje e a partir de amanhã faltarão nove dias para o Natal Parece uma sala de aula Você tem razão Isso aconteceu há muito tempo em um país chamado Inglaterra As crianças estavam na escola e escreveram cartas para os seus familiares Os pais acharam que as cartas estavam tão bem enfeitadas que decidiram mandar saudações de Natal para seus amigos e família também Logo, pessoas de todo o mundo começaram a trocar cartões de Natal lindamente enfeitados Foi aí que começaram os cartões de Natal Isso mesmo Agora, hora de dormir Bons sonhos, Caio Boa noite, papai Quando Caio acordou, lembrou-se dos seus cartões de Natal e queria mandá-los imediatamente Oi, mamãe, oi, Rose Podemos pôr os cartões no correio hoje? Oi, Caio Claro, posso vê-los? Para Clementine, Sarah, Jason e Jeffrey Acho que você esqueceu alguém Mas quem? Que tal uma cartinha para o Papai Noel? Papai Noel! Oba, Papai Noel! Caio resolveu desenhar todos os brinquedos que ele queria que o Papai Noel trouxesse nesse ano Hoje também O que é isso, Rose? Cavalinho O que é isso? É uma estação espacial É isso que você quer do Papai Noel? É, e um caminhão novo, patins novos, uma bola de beisebol, uma de futebol, uma de futebol americano Nossa, Caio, você não acha que é muita coisa? Oh, Caio, você não acha que isso tudo é demais? Não, mamãe, não fale assim, senão Papai Noel não traz Sempre pra mim, pra mim, pra mim não é maneira de pedir Gosto de ganhar brinquedos pra manter-me divertir Você gosta de receber muitos brinquedos Você deve cuidar E também repartir Assim é o Natal Todo mundo é igual Um telescópio, um baralho, bola pra jogar No Natal muitos brinquedos é o que eu quero ganhar Você gosta de ganhar Você deve cuidar E também repartir Assim é o Natal Todo mundo é igual Mas, 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 eu quero tudo só pra mim Mas Caio não é bonito, não devemos ser assim Ok, mamãe, vou tentar os meus brinquedos repartir Você verá como é fácil, todos vão se divertir Todo mundo vai sorrir Tá bom, o que eu realmente quero é a estação espacial Podemos pôr no correio pro Papai Noel? Sim, mas primeiro preciso comprar mais selos no correio Quer ir comigo? Claro! Então Caio e a mamãe compraram mais selos no correio Para os seus cartões de Natal Muito bem, Caio, coloque aí dentro Olá, bom dia, como vai? Acabamos de colocar nossos cartões de Natal aí É você que leva as cartas pro Polo Norte? Não, exatamente Eu recolho as correspondências das caixas do correio E depois levo para a central de correio Então, como elas chegam no Polo Norte? Bom, por que você não entra lá que eu te mostro como a correspondência é separada no correio? Podemos ir, mamãe? Por favor É claro, vamos Toda a correspondência é separada aqui e colocada em pilhas diferentes As correspondências que vão para bem longe são enviadas daqui para outros postos de correio em todo o mundo Vocês usam trenói e renas? Não somos tão bem equipados quanto o Papai Noel Mas temos aviões, trens e caminhões E o que é aquela pilha grande lá atrás? Ah, aquela pilha é uma pilha muito especial Aquelas são todas as cartas endereçadas para o Papai Noel A minha carta pro Papai Noel tá ali? Logo mais estará E vamos tomar muito cuidado para garantir que o Papai Noel receba Obrigado O que é aquilo? Ah, é uma estrela transportadora Ela ajuda a separar a correspondência em pilhas diferentes Aqui parece a fábrica do Papai Noel Eu acho melhor deixarmos o carteiro voltar ao trabalho Obrigado De nada Feliz Natal, seu carteiro A mamãe me contou que você foi ao correio hoje É, e tinha uma grande caixa com um monte de cartas pro Papai Noel Papai Noel e seus elfos devem estar muito ocupados esses dias E você também esteve Então vamos, hora de dormir Onde é que está o Rex? Ah, ele deve estar por aí Logo você vai encontrá-lo Acha que o ursinho quer ouvir a história do calendário desta noite? Claro Então estão prontos para abrir outra janelinha? Sim Quantos dias faltam pro Natal? Vamos contar as janelas fechadas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Abrimos outra janela esta noite E amanhã só teremos mais oito dias para o Natal Ok? Vamos, abra esta outra Quem é ele, papai? Ele é São Nicolau Uma vez, há muito tempo, num país chamado Turquia Morava um bom homem chamado Nicolas Nicolas sentiu pena de um fazendeiro e sua família Porque eles não tinham dinheiro suficiente para comprar comida Ele era um homem muito atencioso e generoso E então decidiu dar para a família um cesto de alimentos A família nunca soube quem foi que deu o maravilhoso presente E daquele dia em diante Nicolas resolveu deixar um presente para aquela família todos os anos São Nicolau nos ensinou a importância de sermos gentis e atenciosos com os outros Eu sei como ser atencioso e gentil, papai Com certeza sabe Você foi muito atencioso quando deu seus brinquedos Boa noite, Caio Querida, você viu minha escova de dentes elétrica? Não, você viu meus chinelos? Outra manhã Não vou conseguir Esperar pelo Natal Outra manhã Falta um oito dias Para o Natal chegar Por favor, Natal Não demore muito Não gosto de esperar Hoje o Léo está aqui Veio comigo brincar Na hora de dormir Na hora de dormir Eu vou contar Os dias Para o Natal Chegar Outra manhã Falta um sete dias Para o Natal Chegar Por favor, Natal Não demore muito Não gosto de esperar No tobogã Vamos brincar Na neve Escolicar Na hora de dormir Na hora de dormir Eu vou contar Os dias Para o Natal Chegar Outra manhã Falta um seis dias Para o Natal Chegar Por favor, Natal Não demore muito Não gosto de esperar Estou aprendendo Estou aprendendo A esquiar Vou me equilibrar Na hora de dormir Eu vou contar Os dias Para o Natal Chegar Os dias Para o Natal Chegar Quando Caio acordou Na manhã seguinte Ele lembrou Que o Rex Ainda estava desaparecido E começou A procurar por ele Caio procurou Em todos os lugares Que podia Mas não o encontrou Caio O que você está fazendo? Eu não consigo Encontrar o Rex Em lugar nenhum Mamãe Ai, tenho certeza Que ele vai aparecer logo Mas agora Temos que nos preparar Para o desfile Do Papai Noel E você, mocinho Tem que arrumar A bagunça que fez Mas Nada demais Tá bom, mamãe 确ir Oceana A Bate Pá Oceana 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 A Bate Oceana Vem A Bate Oceana Veja, Rosa Vale isso Ah, Natal! Pegalas doces! Olha! Os elfos do Papai Noel! Não vá muito longe! Ei, estamos no desfile! Feliz Natal! Isso foi divertido! Vejam só quem vem aí! Feliz Natal! Tchau, Papai Noel! O Papai Noel vai voltar pro Polo Norte? Ainda não! Lembre-se que ele quer ver se você foi um bom menino! Como? Bom, ele vai ter que perguntar isso quando formos visitá-lo! Vamos ver o Papai Noel! Vamos ver o Papai Noel! Papai Noel! Oi, Caillou! Você viu o desfile? Vi! E agora eu vou ver o Papai Noel! Tchau, Clementine! Tchau, Caillou! 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 Você viu o desfile? Vi! E participei do desfile com os elfos! Nossa! Você caiu na minha casa amanhã? A gente podia brincar de dinossauros! Tá bom! A gente se vê amanhã! Qual é o seu nome? O que foi, querido? Xixi! Com licença, Papai Noel! Sua vez, Caillou! Oh! Como você se chama? Caillou! Você foi um bom menino, Caillou? Sim! Eu até dei alguns dos meus brinquedos lá no Corpo de Bombeiros! Oh! Dar é muito importante! E o que você quer ganhar do Natal, hein Caillou? Uma estação espacial! Mas eu já escrevi isso na minha carta pra você! Papai Noel, eu não consigo achar meu dinossauro um Rex! Oh! Gostaria que o Papai Noel te trouxesse outro dinossauro? Não! Só tenho um Rex! Me ajuda a achá-lo! Se eu o achar quando for a sua casa, eu ponho debaixo da árvore, tá bem? Tá? Obrigada, Papai Noel! Ah! A minha irmãzinha quer um cavalinho de brinquedo! Muito bem! Vamos contar as janelinhas fechadas! Uma, dois, três, quatro, cinco! Isso significa que amanhã só faltarão quatro dias para o Natal! O nome desse homem é Dietmaros! Isso quer dizer pai do gelo! Ele mora na Rússia e leva presentes de Natal para as crianças! Há lugares em que Papai Noel tem nomes diferentes Onde não se fala igual, é diferente o Natal O Natal na Dinamarca! O Natal na Dinamarca! E o Mandam traz surpresas, faz truques e brincadeiras As crianças deixam leite em um prato para ele Há lugares em que Papai Noel tem nomes diferentes Onde não se fala igual, é diferente o Natal É diferente o Natal Canta mais! Boa noite, meu amor! Oi, como vai? Léo, Caillou chegou! Oi Caillou, sobe aqui! O que está fazendo? Um cartão de Hanukkah para os meus pais Você quer fazer alguma coisa para os seus pais? Quero! Posso usar isto também? Pode! Caillou pensou em fazer alguma coisa para a Rose também Então Léo e Caillou tinham que trabalhar nos cartões e nos presentes Para quem é o boneco de neve? Para a Rose! Tem tinta no seu nariz! E no seu também! Léo, Caillou... Espera um pouco! Rápido, tenho que esconder o cartão da minha mãe! O que estão aprontando? Nada, mãe! É, nada! Estou vendo! Bom, já que não estão fazendo nada, por que não se lavam e vão brincar lá fora? Você quer jogar rock? Eu tenho outro par de patins! Quero! Passa para cá, Léo! Passa para cá, Léo! E lá vai! E lá vai! Você está bem? Léo, Caillou, que tal um chocolatinho quente? Opa! Eu adoro chocolate quente! O que é isso? É uma menorá! Durante o Hanukkah, nós acendemos uma vela a cada noite Chama-se Festa das Luzes e ela dura nove dias E a gente joga Dreadle! O que é Dreadle? Eu te mostro! É como um peão! Você gira o peão e vê em que sinal ele para! Eu jogo primeiro! Sim! Você tem que colocar uma uva passa lá dentro! Sua vez, Caillou! Gira bem forte! Gimel, que sorte, Caillou! Você ganhou todas as uvas passas do pote! Quando Caillou foi para casa, ele escondeu bem os cartões e o Homem de Neve! Caillou! Eu tenho que esconder os presentes! E o que você vai dar de presente pra mim? Os presentes de Natal devem ser surpresa, Rose! Então não conta pra ninguém, tá bom? E vocês dois? Caillou! Caillou ficou muito curioso com os presentes da Rose e mais tarde! Rose? Você tá acordada? Caillou! Caillou não queria que a mamãe e o papai a vissem! Gilbert! O que você vai dar pra mim de Natal? Presente surpresa! Caillou falou! Eu sei! Mas se você me contar, eu te conto também! Presentes de Natal são surpresas, certo, Caillou? Tá! Certo, papai! Vamos então! Hora de dormir! Caillou, arruma a coberta! Tá bom! Hora de dormir, princesa! Boa noite, papai! Boa noite, Caillou! Mamãe, canta pra mim aquela música do Papai Noel de novo! Por favor! Tá bom, querido! Vamos! Um, dois, três, quatro! Então amanhã só faltarão três dias para o Natal! Vamos, abre a próxima janelinha! Há lugares em que Papai Noel tem nomes diferentes Onde não se fala igual, é diferente o Natal O Natal na Grécia, Noel se chama Guilanzaró São elfos muito alegres Descem pela chaminé, riem, brincam muito até Há lugares em que Papai Noel tem nomes diferentes Onde não se fala igual, é diferente o Natal É diferente o Natal Vovó! Ui, Caillou! Você pode ajudar a vovó pegando isto pra mim? O que é isso? São presentes de Natal pra você e pra Rose Pode colocá-los debaixo da árvore, por favor? Claro! Espere, Caillou! Quase ia esquecendo! Eu tenho um presente pro Gilbert também! Mas que árvore de Natal mais linda! Eu mesmo escolhi! E a Rose me ajudou a enfeitar! Vocês fizeram um trabalho excelente! Fica mais bonita ainda com os presentes embaixo dela! Vovó! Oi, querida! A vovó vai ficar com você, Caillou, enquanto fazemos compras Ah, vai entender! Não, Gilbert! Deixa eu ajudar com isso! O que acha de fazermos uma fornada bem grande de biscoitos de Natal? E levarmos pros meus amigos lá no asilo! Eu sei tudo sobre compartilhar, vovó! Ótimo! Então vamos começar! Quando chega o Natal A família reunida Faz crescer a emoção E o amor no coração O Natal nos faz querer Compartilhar Sentimentos de amor Estão no ar Nós devemos ajudar Jovens velhos, vamos lá! Porque se agir assim O Natal não vai ter fim As alegrias As fantasias Um carinho Eu gosto de docinho Um abraço Um... brincar de palhaço É um tesouro Bater o bolo Adoro o bolo Eu também adoro o bolo O Natal nos faz querer Compartilhar Sentimentos de amor Estão no ar Estão no ar Natal é tempo de amar Olha, vovó, fiz um homem de neve Isso é divertido Vou pôr uvas passas em cima Boa ideia Uau! Estão perfeitos! Acho que está na hora de colocar no forno Oi, pessoal! Feliz Natal! Todos ficaram felizes ao rever a vovó e o Caio Quer biscoito? Fui eu que fiz! Oh, que delícia! Obrigada Caio! De nada! Caio estava muito orgulhoso dos seus biscoitos e ficou feliz porque todos gostaram Obrigado, mocinho! Desculpe a pergunta, mas o que você pediu para o Papai Noel este ano? Uma estação espacial Ah, excelente escolha E excelentes biscoitos Hum, estão maravilhosos Caio Agora que você veio aqui para compartilhar seus biscoitos comigo Meu Natal ficou muito melhor, tenha certeza disso Passar a tarde com os amigos da vovó Era como ter um monte de avôs e avós com quem brincar A vovó e Caio decidiram brincar com um joguinho Enquanto esperavam o Papai, a Mamãe e a Rose voltarem para casa Hum, você tem uma árvore? Hum, pode ver Uma árvore! Eu jogo de novo! Você tem um cachorro? Hum? Hum? Eu atendo Volta aqui, Gilbert! Não é um cachorro de fetade? Era a mãe da Sarah A Sarah te convidou para a festa de Natal da escola? Ups! Eu esqueci! Ups! Aqui está! É amanhã às três horas E então, se divertiu com a vovó hoje? Me diverti! Eu até ganhei no jogo Que bom! Vamos ver quantas janelinhas faltam? Uma, duas, três! Uma meia de Natal! E é igual a minha! O Papai Noel vai pôr tu assistente dela! Não vai, Papai! Tenho certeza que sim! Mas sabe como essa tradição começou? Os meninos e meninas de todo o mundo Costumavam deixar alguma coisa para o Papai Noel dentro dos seus sapatos Na França as crianças colocavam seus sapatos perto da lareira E na Holanda, onde Papai Noel é chamado de Sinterklaas As crianças deixam feno e cenoura nos sapatos para o cavalo de Sinterklaas comer E na Hungria as crianças lustram seus sapatos antes de os colocarem no parapeito da janela Na Itália tem uma mulher chamada de La Befana Que vem na época do Natal assim como Papai Noel E as crianças deixam comida para ela nos seus sapatos Do lado de fora da porta de entrada Em Porto Rico as crianças colocam vegetais debaixo das camas Para os camelos dos Três Reis Magos Eu quero deixar alguma coisa para o Papai Noel também Mas eu não vou colocar no sapato, tá bom? Está bem, Caillou Bons sonhos E o Caillou teve sonhos muito lindos A peça de Natal da Sarah é hoje Podemos ir, mamãe? Por favor, por favor, por favor Não vejo por que não A que horas começa? A vovó disse que é às três horas Certo, mas há uma coisa importante para fazer primeiro O quê? Por as luzes de Natal lá fora Então é melhor você se vestir e me ajudar O vovô vem ajudar também Caillou estava ansioso para ajudar o papai e o vovô com as lâmpadas Ele estava se achando mocinho Oi! Cheguei para ajudar, pessoal Bem na hora Vovô! Está preparado para colocar as lâmpadas, Caillou? Precisamos de muitas, muitas lâmpadas Mas a Rose estava ocupada também Ela estava conferindo se os seus presentes estavam prontos para o Natal Caillou, papai, mamãe, Gilbert Não, Gilbert, presente e surpresa Pronto! Muito bem, Caillou! Está lindo! Acho que acabamos Caillou estava muito orgulhoso de ter feito um trabalho tão bom Ele estava empolgado para ver todas as lâmpadas acesas Fizeram um bom trabalho Caillou, precisamos ir A peça da Sarah começa logo e não podemos atrasar Mas quando Caillou e sua família chegaram na escola, não tinha mais ninguém na plateia Então, Caillou Acho que estamos adiantados São exatamente três horas Não, de acordo com o relógio da escola, lá diz duas Se espalhando todos no chão Acho que você devia pedir um relógio novo para o Papai Noel Muito bem, crianças Vamos começar o ensaio Oi, Sarah Oi, Caillou Estou triste porque o Natal está chegando e... Onde está o Jimmy? Jimmy! A sua deixa para entrar no palco Está doente, senhorita Oh, não! Então precisamos de alguém para substituí-lo Por que não pede para o Caillou? Ele está logo ali Oi, Caillou Que bom te rever Gostaria de participar de nossa peça? Puxa, isso parece muito divertido, Caillou Caillou estava nervoso Por que não vai ao palco e experimenta? A Sarah vai ficar com você o tempo todo Caillou! É fácil, Caillou Quando eu disser estou triste porque o Natal está chegando Você diz, e não tem neve Exatamente, e você diz isso bem alto Tá bom Vamos lá, Sarah Estou triste porque o Natal está chegando E não tem neve Muito bem, Caillou Você pode falar um pouco mais alto desta vez Para que seus pais possam ouvir E não tem neve Foi ótimo, Caillou Excelente! Caillou ficou feliz de ter acertado sua fala Ele ficou muito orgulhoso E depois você e a Sarah saem do palco E no fim da peça você volta para o palco com a Sarah também E ela diz Viva, está nevando E você diz, Caillou Chegou o Natal Um Natal bem alto e com grande sorriso Tá bom? Quer tentar? Chegou o Natal! Você tem talento, Caillou Caillou gostou de participar da peça da Sarah Ele se sentia um adulto Quando a peça ia começar, Caillou ficou nervoso de novo Não se preocupe, vou te dar a mão, vai se sair bem Prontos? Falem suas falas bem alto, está bem? Boa sorte Obrigada a todos Tivemos uma substituição de última hora esta tarde Vamos dar um grande aplauso para Caillou Caillou Mas quando Caillou ouviu seu nome, ficou mais nervoso ainda Sarah, eu esqueci o que eu tenho que dizer Você diz, e não tem neve Ah, é? Vamos, precisamos entrar no palco agora Agora? Sim, vamos, você consegue Estou triste porque o Natal está chegando Caillou Caillou, diga, e não tem neve E não tem Mais alto E não tem neve Você foi ótimo Obrigada Onde está toda a neve este ano? Sim, onde? Papai Noel precisa de neve para o seu trenó Vou perguntar para... Para o velho do inverno Velho do inverno Tá, eu vou Velho do inverno, o Papai Noel precisa de neve Está certo, eu vou soprar bem forte e fazer neve Flocos de neve Flocos de neve Vão caindo Bando no chão Flocos de neve Caindo vão Se espalhando Todos no chão Agora eu posso entregar os meus presentes Viva! Está nevando! O Natal chegou! Só faltam duas janelinhas, papai Isso significa que amanhã é véspera de Natal Uau! O Natal está bem, bem próximo Parece uma ceia de Natal, papai E é! Muitas pessoas ao redor do mundo comemoram o Natal com uma refeição especial Na Espanha eles comem besugo, que é peixe Na Noruega eles comem ganso assado E tem as panquecas de queijo na Áustria Pudim de passas na Inglaterra E na França, na véspera de Natal, que é chamada de Réveillon Eles servem um bolo especial chamado de Bols de Noel Que é recheado com creme de castanhas Papai! O que é, Caillou? Estou com fome Ted! Gilbert! Hoje é véspera de Natal O Papai Noel vim esta noite Vamos, temos muitas coisas a fazer Bom dia, Caio Bom dia Caio? Biscoitos no café da manhã? Não são pra mim, mamãe Papai Noel vem esta noite Eu vou deixar biscoitos pra ele O Papai Noel vai descer pela chaminé? Como ele sempre faz Então precisamos limpar a lareira Eu não quero que o Papai Noel se suje Bem pensado, Caio Deve ser o vovô e a vovó Vovó, vovô O Papai Noel vem esta noite Sim, ele vem Mas só quando vocês estiverem dormindo, certo? E a melhor forma de dormir É de barriga cheia Então vamos pra cozinha Se quisermos peru esta noite E torta de maçã Não é, vovó? É claro E você vai me ajudar de novo? Claro A cozinha toda estava numa grande agitação Com os preparativos da ceia de Natal Bom Caio, me ajude a fazer o recheio do peru Toma aqui uma colher Agora misture tudo Bom, já podemos pôr a torta no fogo E o peru também O recheio está pronto Você encontrou sua escova de dentes? Não, ainda não consegui descobrir aonde a outra foi parar No mesmo lugar que os meus chinelos, eu acho Eu te ajudo, querido Por que a gente tem que ficar bem vestido? O vovô e a vovó vêm sempre aqui? Porque hoje é a ceia de Natal, Caio É uma noite especial Pronto Agora está perfeito A refeição estava maravilhosa Caio estava tão satisfeito Que achou que sua barriga ia explodir Aposto que você nunca viu alguém fazer o famoso truque do dedão Senhoras e senhores Vamos apresentar o famoso truque do dedão desaparecido do vovô Abracadabra Uau! Como fiz isso, vovô? Mágico não pode revelar seus truques Ah, sei uma piada Então conta Toque, toque Quem é? É a campa É a campa quem? É a campainha tocando, vovô Essa foi muito boa, Caio E agora minha famosa torta de maçã de Natal É ainda melhor que o famoso recheio de peru do vovô Desejamos um feliz Natal Desejamos um feliz Natal Desejamos um feliz Natal Feliz ano novo Que acha de irmos lá fora para ver como as luzes ficaram, Caio? Hoje também Sim! Está preparado, Caio? Eu estou Então, lava Uau! Que maravilha! Eu vou ficar acordado a noite toda Só para ver o Papai Noel Mas o Papai Noel não vem se você ficar acordado Você quer ver o que tem atrás Da grande janela da véspera do Natal? Sim! Papai Noel! Ele já está a caminho Era a véspera de Natal Pela casa toda, nenhuma criatura se mexia Nem mesmo no camundão As meias foram penduradas perto da chaminé com cuidado Na esperança de que o Papai Noel logo estivesse lá As crianças estavam bem aconchegadas nas suas camas Enquanto visões de doces dançavam pelas suas mentes A mamãe com a sua touca e eu com a minha Tínhamos acabado de deitar para um longo sono de inverno Quando ouvi um ruído lá fora no gramado Pulei da cama para ver o que era Voei para a janela com um relâmpago Abri a janela e tirei o caixilho Quando vi, com meus olhos maravilhados Um trenó em miniatura com oito minúsculas rininhas E um motorista velhinho, muito ágil e rápido Percebi na hora que devia ser o Papai Noel dizendo Vamos Dacher, eia Dancer, eia Prancer e Vixen Vamos Cometa, vamos Cupide, eia Donner e Blitzen E então, num piscar de olhos Ouvi no telhado o som de cada casco das renas Quando tirei minha mão da janela e me virei Da chaminé descia o Papai Noel Os olhos dele cintilavam As covinhas do seu rosto eram divertidas Suas mochechas eram rosadas e seu nariz era como uma cereja Ele não disse uma palavra e foi direto ao trabalho Encheu todas as meias e depois se virou, tocou o nariz Acenou com a cabeça e subiu pela chaminé Entrou no seu trenó, assobiou para as renas E eles todos voaram suavemente Mas eu ouvi exclamar enquanto sumia de vista Feliz Natal a todos e uma boa noite Bons sonhos, Caio Caio estava animado para ver todos os presentes Quando viu que o Papai Noel tinha comido todos os seus biscoitos Mamãe, Papai, o Papai Noel comiu os biscoitos Estou vendo Eu posso entregar os meus presentes primeiro, por favor, por favor Está bem, seus presentes primeiro Toma, mamãe Toma, papai Obrigada, querido Quando foi que fez isso? Era uma surpresa Eu fiz lá na casa do Léo E o pacote ficou muito bonito Então abre Que retrato mais lindo É você, mamãe E este retrato é meu? Sim Obrigada Muito obrigado E este é para você, Rose Entende, Rose? Boneco de neve Você gostou? Gostei Eu acho que o Papai Noel trouxe isto para você Uau! Uma estação espacial Era o que eu queria Agora a presente, Rose Que lindo Obrigado Obrigada, Rose Ora, veja só Seus chinelos que tinham sumido Oh, é a sua estova de dentes elétrica Vamos trocar Presente, Caio Rex Você está aqui Então você não tinha sumido Agora eu entendi A Rose queria nos dar os presentes que amamos É Caio ama a Rex Vocês fizeram muito bem fazer surpresas com seus presentes Eu acho que a Rose acabou de começar nossa própria tradição familiar Caio aprendeu muito sobre tradições com todas as histórias do calendário Isso Aprendi sobre a primeira árvore de Natal Aprendi a origem dos cartões E sobre São Nicolau Ele nos ensinou que dar e compartilhar é importante, certo? Certo Gilbert, não! O que é isso, Rose? Presente, Gilbert Feliz Natal, Gilbert Toma, papai Este aqui é do Papai Noel Justamente o que eu precisava É com o Natal e a família reunida Compartilharei a minha pensada Sentindo o coração O clima do Natal E essa sensação Não há nada igual Presentes vão abrir E todos vão gostar Mesmo a família reunida Pestejar Chegou Natal e a família reunida Compartilhar é a melhor coisa da vida Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal Vamos cantar Vamos todos festejar Feliz Natal! Da Rose também! Feliz Natal 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 Música 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 Música